Manhã O sol no céu surgiu Em cada cor milhão Voltou o sol no entao Ao coração Depois deste dia feliz Não sei se outro dia haverá E nossa manhã Tá pela final Manhã De carnaval Manhã 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti